Dia dos pais, mas que esse frio, será que o comércio... Geralmente nos últimos dias mais próximos, eu acredito que na sexta, no sábado é que o trem vai pegar e tomara que pegue mesmo, para dar um fôlego ao comércio, pelo menos até o dia das crianças em outubro por mais dois meses, a gente tem ciência de que junho não foi favorável, a Copa do Mundo mais atrapalhou do que ajudou, o mês de julho inerte em relação à melhoria ou até piora, nós temos tido esperança, nós temos esperança de que algo vá melhorar. E se acontecer de crescer realmente 5% as vendas nesse Dia dos Pais, não só em Marília, mas em todos os estabelecimentos dos comércios na nossa cidade, isso vai ser bom para a Buné. 5%, meu amigo, na atual circunstância, nós temos que comemorar como a França, aquele título de campeão mundial, põe para rodar. Mesmo com chuva, o Caio saiu de casa para comprar um presente para o papai. Eu estava pensando em comprar um perfume para deixar meu pai cheiroso e perfumado, né? E mesmo com chuva, hoje, segunda-feira, você veio para o comércio, veio para a rua. É, a gente tem que dar uma andada, com chuva ou não, né? Aí a gente está vendo o que vira. A mãe do Matheus também já se adiantou. Este ano, ela não quer saber de encarar lojas lotadas. E por que você comprou tão antecipado? Ah, vou aproveitar, senão não é um tumulto danado. Mas nem todo mundo consegue ser tão adiantado assim. A Isabelle veio comprar um vestido para ela ir ao aniversário de uma amiga. Mas assim que voltar da festa, ela jura que na próxima compra é para o pai dela. Já sabe até o que vai ser. Ah, eu pretendo comprar uma blusa e uma bermuda. Ah, é bem bom, né? Porque ele é o melhor pai, então a gente tem que sempre agradar ele. Fica tranquila, Isa. Você não está sozinha nessa. Está posicionando na cidade que eu sou de Ourinhos. Ah, mas depois você quer comprar alguma coisa para ele, né? Sim. E vai comprar o quê? Ah, não sei. Ah, vem dar uma olhada nos preços, né? Tem que pesquisar. E achou alguma coisa boa? Ah, aqui tem bastante, né? Sempre tem coisas boas aqui. O preço também. Sempre é que é bom que divide também, né? Então essa semana vai voltar e vai comprar, né? Oh, tem que comprar. Júlia, você já comprou presente para o seu pai? Não. Por que não? Porque eu não comprei ainda e ele não me deu dinheiro. Por que você não comprou ainda? Porque ele não me deu dinheiro para comprar. Ah, mas depois que ele te der dinheiro você vai comprar, né? Vou. E vai comprar o quê? Um tênis. Os lojistas estão otimistas. A expectativa é que o movimento melhore ao longo dessa semana. O João vendeu muito bem no último fim de semana. E ele sabe que o pessoal deixa mesmo para comprar o presente quase no último dia. A expectativa são das melhores, né? A gente tem que acreditar que o pessoal vai sair na rua, né? Vai chegar sexta-feira que é até as 22. Depois do sábado até as 17. E a nossa expectativa são das melhores. Que se a gente conseguir pelo menos bater a cota do ano passado, né? Vender razoavelmente igual ao ano passado, para nós já está ótimo. E está caminhando. Esse sábado mesmo que já foi até as 17, já foi um sábado muito bom. O final de semana foi bem movimentado. Segundo a Associação Comercial de Marília, a expectativa é boa. A estimativa é que as vendas sejam 5% maiores em comparação com o ano passado. Um número positivo para o comércio da região. É motivo de comemoração. Quando nós olhamos a balança, onde no momento não é muito favorável, né? Nós olhamos assim no país um saldo negativo em relação à empregabilidade. Nós temos uma região onde nós temos condições de ver a economia crescendo. É bastante positivo. Agora, mais importante do que isso é a data em si. É a oportunidade que nós temos de simbolicamente manifestar nosso carinho, nosso afeto, nosso amor para aquele que é responsável por nós estarmos aqui, que são os pais. E a economia nossa regional favorece, nós temos possibilidade de assim aproveitar dessa oportunidade. A expectativa de venda nesse ano, Dia dos Pais, nós esperamos atingir pelo menos aí de 4,5% em relação ao ano de 2017. Vocês pretendem então bater a meta esse ano, né? Se Deus quiser, pretendemos bater a meta, sim. Então o pessoal tem pensado melhor nos pais esse ano, viu? Acredito que nós vamos fazer aí uma semana bacana aí e nós vamos com certeza ter um sucesso garantido nesse Dia dos Pais esse ano. O seu Dorival estava só passeando com a esposa, mas sabe bem o que quer ganhar de presente. Vai que cola, não é mesmo? Pode ser uma televisão mesmo, não tem problema não. Já tem a minha em casa, mas posso pegar uma mais nova. Ganhando ou não, uma coisa é certa. Para o pai, o carinho de um filho já é um ótimo presente. Quer deixar uma mensagem para o seu pai? Ah, só dizer que eu amo muito ele. Porque eu gosto muito de você e estou com saudade. Bom pai, eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim, eu te amo muito. Qual mensagem que você deixa para os seus pais no Dia dos Pais? O que você quer falar para ele? Abraços, beijos. Ele está aqui, não está? Então dá esse abraço e esse beijo nele. Meu beijo. O que você quer dizer?